Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como atualizar aplicativos no iPhone. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre como atualizar os seus aplicativos através da Apple Store. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer passo a passo. Primeiramente vamos entrar aqui na Apple Store. Então eu vou clicar aqui. E na sequência pessoal, basicamente pessoal, existem duas formas de você estar atualizando os aplicativos hoje dentro da Apple Store. A primeira forma é você acessar o aplicativo e ele pedir para você fazer a atualização. Quando você tenta entrar dentro do aplicativo ele informa para vocês que tem uma atualização disponível. E a outra forma de você estar atualizando é através da loja mesmo. Então você vai acessar as configurações do seu aparelho, clicando no seu perfil e vai arrastar aqui para baixo. Para você obter, você vai fazer dessa forma aqui. Puxou, ele vai pegar todos os aplicativos que precisam de atualização naquele momento. Por exemplo, aqui o 99 Passageiro, Google Fotos, o Facebook aqui também. Todos esses aplicativos ele colocou aqui a opçãozinha para a gente atualizar. Aí você pode atualizar um por um, clicando na opção atualizar. Ou você simplesmente pode estar atualizando tudo. Se você clicar nessa opção, ele vai estar fazendo o processo de atualizar tudo. Aqui também quando você acessa diretamente pelo aplicativo, ele dá uma opção para você simplesmente atualizar só aquele aplicativo e não mudar a versão dos outros apps ali. Eu recomendo que você faça aqui a atualização de todos os aplicativos. Uma vez que você clicou, ele simplesmente vai fazer essa atualização aqui para vocês de forma automática. Todos os aplicativos que são atualizados, ele fica aqui nessa parte de baixo. E ele mostra aqui para a gente os aplicativos que foram atualizados recentemente. Que é o caso aqui do WhatsApp e do Amazon Shopping aqui também que está atualizado. Você clicando aqui ele vai expandir, vai ter algumas informações do próprio aplicativo aqui. No caso seria informações das melhorias do que foi corrigido naquele aplicativo. Por exemplo, aqui o WhatsApp foi correções de bugs que eles colocaram aqui. Aqui também teve alterações e melhorias. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.